Lê Lê! Ei! Olha o que eu vi da trás! Oi! Olha como quer passar com duas! Nossa, agora meteu! Vai João! Vai João! Vai! Sai da frente! Sai da frente! Está virou aí! Sai da frente! Olha a porta dela! Olha o que ela estava fazendo! Olha o que ela estava fazendo! Olha a porta dela! Agora vai! Agora desce! Agora desce! Escorrega, escorrega! Ela vai descer andando aqui lá! Ela vai descer andando aqui lá! Olha o que ela está fazendo! Olha o que ela está fazendo! Olha o que ela está fazendo! É! É! Llegou! Obrigado! Helena, olha o papai, olha. Ei, Helena, que ideia mamãe?